Tem muita gente me pedindo sobre isso, acho que é um momento que a gente já falou tanto sobre isso, e eu vou cuidar assim a linguagem que eu vou usar, até para que a gente não colapse mais caos, mais escassez, e acho que é esse o foco que a gente tem que tirar, e eu acho que se vocês estão aqui hoje, é porque de uma certa forma, alguma coisa dentro de vocês está na ansiedade, está na angústia, está na preocupação, e nesse momento sim, quanto mais nós estivermos no controle dos nossos pensamentos, mais nós estaremos no controle das nossas vidas, da nossa vida. Primeiro passo, esqueça a atual realidade, crie os seus sonhos, crie o seu desejo, e agora você vai entender porquê. A realidade lá fora, ela não está sobre o meu controle, eu já repeti, eu vou falar isso novamente, então tudo que está acontecendo lá fora, eu não tenho controle, então se eu não tenho controle, eu não posso fazer nada, supostamente para mudar o que está acontecendo lá fora, legal, esse é um bom pensamento, então eu não tenho controle sobre o que está acontecendo lá fora, mas eu tenho controle de 100%, eu não tenho nenhum controle sobre o que está acontecendo lá fora, eu tenho 0% de controle, mas eu tenho 100% de controle sobre os meus pensamentos, uau! E a minha vida não depende do que está acontecendo lá fora, nós cocriamos a nossa realidade, nós estamos enfrentando algo que realmente nós não temos controle, porém, nós temos o controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos sentimentos, e não importa crise política, crise econômica, não importa concorrência, quando você entende um mínimo de poder que nós temos, um mínimo de poder sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós somos criados, sobre quem verdadeiramente nós somos, você vai entender que nós criamos a nossa realidade, e a realidade que está acontecendo lá fora, ela também foi cocriada, nada acontece sem conquistar da vontade do Criador de tudo que é, porque não importa qual é a tua religião, mas todos nós acreditamos num Criador, todos nós acreditamos em algo, agora eu quero com que você entenda um detalhe, nada aconteça sem conquistar da vontade do Criador de tudo que é, e o que ele está tentando nos ensinar com isso? Qual é o recado para a humanidade? Porque algo só pode acontecer, uma catástrofe, um tsunami, um terremoto, uma pandemia, algo só pode acontecer através de colapso de onda, então nós colapsamos os nossos sonhos, sim, nós colapsamos os nossos sonhos, mas a humanidade, a mente coletiva, nós todos, enquanto filhos de Deus, enquanto seres maravilhosos, enquanto seres humanos, coletivamente nós colapsamos os eventos que vão acontecer no planeta. Então, a pandemia também é um colapso de onda quando o número X de consciências no mundo vibram no mesmo medo, numa mesma preocupação, numa mesma escassez, né? Eles só podem acontecer quando, coletivamente, isso é colapsado. Então, isso também te traz a consciência de que o que você quer, o que você quer para você, mas aonde você está olhando? Você está olhando para os noticiários, para o medo, para o pânico, para a histeria, para a preocupação, para a morte, para o suicídio, para a extinção da raça humana? Aonde está a tua consciência? Nesse momento, existe um número X de pessoas no planeta focadas no medo, na histeria, no pânico. E existe um X de pessoas convictas, confiantes, seguras, trabalhando com muito mais luz, com muito mais confiança, com muito mais segurança, com muito mais coragem, com muito mais determinação, com muito mais entusiasmo. E o universo, ele está aguardando você alinhar o teu pensamento para te dar tudo aquilo que você desejar. Porque, por incrível que pareça, o mundo mudou, mas as leis do universo não. As leis do universo não mudaram. Então, quem determina o resultado da partícula, quem colapsa a função de onda, quem que cura o mundo, quem que cura as pessoas que estão doentes, são um número pequeno de pessoas despertas. Porque a maioria são os palhaços que estão aumentando a proliferação do vírus no mundo. Estão criando novos vírus. Vírus do suicídio, vírus da depressão. Por quê? Porque estar ligado à tua consciência, a isso tudo, está sendo colocada energia nisso. E ao colocar energia nisso, está sendo criado uma mente coletiva doente que vai nos contaminar. Porque você tem a tua energia, e a tua energia vai brigar nesse momento com essa massa cinzenta que está no universo. Então, você precisa ser muito forte, e você precisa despertar o mais rápido possível as pessoas que estão dormindo. Você vai criar nesse momento. Você vai criar qual é o teu sonho. E você vai informar para o universo que você continua indo para lá. Porque a imagem do teu sonho, ela é o GPS do universo. Sabe quando você cria, quando você coloca lá no GPS, que você está indo para tal endereço? Você precisa, diante da situação que nós nos encontramos, é escrever, determinar qual é teu sonho. Então, passo número um. Esqueça a realidade que está lá fora. Segundo, crie o seu desejo. A partir do momento que você cria o teu desejo, ou seja, qual é o teu desejo? Qual que é a imagem desse desejo? É como se você escrevesse o GPS. Lembra o que eu falei? Se você sair daqui e colocar o endereço? São Paulo. Você vai parar, furar pneu, jantar, fazer xixi, parar o carro, mas continua indo para São Paulo. Então, nós estamos vivendo uma realidade lá fora, mas se você não informar para o universo para onde você está indo, você vai pegar qualquer outro caminho. E a partir do momento que você digitou, digitou, é uma metáfora para dizer qual é a tua intenção. Então, mesmo que tudo piore, modo de falar, mesmo que as coisas aconteçam, você continua indo para lá. O GPS está programado. Qual é a imagem do teu sonho? Você digitou o endereço. Então, você continua indo para aquele local. Então, é extremamente importante você focar naquilo que você quer. Ok. E o nosso terceiro desejo, o nosso terceiro passo, para você cocriar mesmo sua pressão, é você entender, através da ciência, que o nosso DNA, as nossas células, e a gente tem biologia da crença, a gente tem a reprogramação, os testes e as pesquisas sobre o DNA humano, por Greg Braden, por Joe Dispenza, por Deepak Chopra, enfim, pelos cientistas russos. Então, você tem ali uma comprovação de que o nosso DNA, as nossas células, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são programados. É você entender que as tuas palavras, o teu comando de voz, ou seja, vontade, palavras, né, O som, a convicção, vai fortalecer a tua vibração. Por quê? Porque o nosso DNA, as nossas células, elas respondem ao nosso comando. Há algo que acontece, por algo que ele é influenciado, ou seja, que o DNA é influenciado, que as células são influenciadas, por algo que acontece pelo lado de fora da membrana celular. Então, significa que se o DNA é reprogramado por algo que acontece do lado de fora da membrana, quem está do lado de fora? Eu. E o que mais? O poder do verbo, o poder das palavras, o poder da frequência. E isso faz com que eu modifique internamente a minha energia para criar uma blindagem energética. Aumentar a minha frequência para que eu possa, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da crise, mesmo diante do que for que acontecer, porque crise, vírus, é uma frequência. É uma frequência que você sintoniza. Você, medo, é uma frequência. Prosperidade é uma frequência. Vírus é uma frequência. Enquanto algumas pessoas estão sem emprego, com dificuldades financeiras de se alimentar, tem pessoas ganhando muito, mas muito, mas muito dinheiro como nunca ganharam na vida. Então, como que você me explica isso? Essa é a parte mais incrível de você ter consciência de aprender aquilo que nós estamos ensinando. Porque você entende que nenhuma pessoa no mundo é responsável pelo teu fracasso. Ninguém. Nosso quarto passo é você trazer a autorresponsabilidade. É você entender que você é 100% responsável por tudo que está na tua vida. Você é 100% responsável. É como se você me falasse Ah, mas eu não aguento mais, meu marido me incomoda. Não. Ele não tem o poder de fazer nada. É mentira tua. Olha, ouve aqui que eu vou falar no teu ouvido. Eu vou repetir Ah, mas meu marido me incomoda, meu filho me incomoda, meu mãe me incomoda. Peraí que eu vou te falar, tá? Ninguém pode te incomodar. Você é o problema. Você está desequilibrada. Você se incomoda com o que ele faz. Ele não tem culpa de nada. Metáfora. Ah, mas meu marido me enche o saco. Você se enche o saco com o teu marido. Ah, mas meu marido me incomoda. Você se incomoda com o que ele está fazendo. É com você. É com você. É com você. É com você. E aí quando você vai se curando, quando você vai... Por que que eu me incomodo com isso? Por que que isso me desequilibra? Qual parte em mim eu preciso curar? E você vai te empoderando. Você vai virando um gigante. Porque você não culpa mais o outro. Você não coloca mais a responsabilidade no outro. Você não coloca mais. Você assume a tua vida de volta. Você para de reclamar. Você para de julgar. Você para de resmungar. E você assume a tua vida de volta. Você se torna o dono da sua vida de novo. E ao se tornar o dono da sua vida... Você conquista o mundo. Por quê? Porque você não depende de ninguém para realizar os teus sonhos. O quinto passo é... Não se preocupe com o como. Não se preocupe com o como. Não se preocupa como eu vou chegar em São Paulo. Eu tenho uma estrada e eu vou chegar até lá. Eu vou digitar. Eu vou digitar no meu GPS mental... O endereço de onde eu estou indo. O meu sonho. E a partir do momento... Eu vou agir, sentir, pensar... De forma correta. E eu solto. O solto... Eu não tenho que me preocupar com o como. Porque se eu me preocupar com o como... Eu vou focar na crise. E a crise é uma frequência. Então, eu simplesmente vou fazer aquilo que tem que ser feito. E eu vou andar em direção aos meus sonhos. Eu vou andar, eu vou estudar. Eu vou andar em direção aos meus sonhos. Sem me preocupar com o como. Então, eu não vou... Ai, mas como? Isso seria impossível. Nesse momento, eu só tenho que agir. Eu só tenho que continuar estudando. Continuar focando. Continuar aumentando a minha frequência. Pra que eu possa chegar aonde eu quero. Como? Como são as infinitas possibilidades. São as infinitas realidades. Como? É... O como é a minha ação. No passo 6, eu vou ensinar uma técnica. E você vai anotar agora. Uma técnica de... É uma técnica 8D de multiplicação. Essa... Multiplicação de realidade. Anota aí. Técnica 8D de multiplicação de realidade. O que que acontece? Você vai incorporar o como, o teu sonho, tudo aquilo que a gente falou até agora, nesse passo 6, nas tuas células. A gente chama de impregnar no teu corpo. Vai fazer parte da tua identidade biológica. Então, o que que você vai fazer? Vamos lá. Pensa ali no teu sonho. Descreva o teu sonho. Agora você vai pensar. Qual que é teu sonho? Imagina aí a imagem. Imagina a imagem do teu sonho realizado. Qual é a imagem do teu sonho realizado? Então, vai pra daqui um ano. Lá daqui um ano. E imagina, se ele estivesse realizado, qual seria a imagem que representa? Ok? Entenderam? Então, agora. Agora, respira como você respiraria se ele fosse realidade agora. Essa técnica, ela é muito mais completa. Essa é apenas uma parte, uma fase da técnica. E essa é uma das técnicas que existe dentro do holococriação. Que é o treinamento mais completo do mundo de cocriação da realidade. E o passo 7? O passo 7 é o alinhamento. O alinhamento, gente, é você, pelo menos, uma vez por dia, você lembrar de um alinhamento de três eixos. O alinhamento é, dentro do holococriação, vamos supor, ele faz parte do modelo Ourives Quantum Hertz. O modelo Ourives Quantum Hertz é o processo de reprogramação mental 300 graus. Blindagem energética, reprogramação de frequência vibracional e colapso de função de onda. Significa desprogramar a mente, reprogramar a mente, programar uma nova realidade. Independente do que estiver acontecendo lá fora. Por quê? Porque a economia, ela é individual. Ela depende de você. Ela depende 100% da tua autoresponsalidade. O alinhamento com a tua energia. O alinhamento com a tua energia é a única coisa. É como se fosse assim, ó. A nossa baixa vibração, a nossa baixa energia é a única coisa que pode afetar a nossa vida. A crise, o vírus, é tudo, é uma circunstância externa que eu não tenho controle, mas que me afeta sobre o meu controle. Porque eu tenho controle sobre a minha vida. É eu que controlo a minha mente. De novo, não tem ninguém com um revólver aqui dizendo, assiste. Olha, vê isso. Ah, não. Você está inserindo informações de acordo com o teu foco, com a tua consciência. Então, o que você quer, o que você precisa agora, é lembrar de onde você está indo. E continua indo para lá. Então, a economia, ela é individual. Ela depende de você. 100% auto-responsabilidade. O alinhamento com a tua energia é o que importa agora. É alinhar o teu pensamento, o teu sentimento e as tuas ações. A única coisa que pode afetar é aquilo que você permitir entrar na tua vida e na tua frequência. Oitavo passo, permissão. O que é permitir? Quanto eu realmente me permito ser nesse momento. Meu Deus do céu. Será que as pessoas entenderam o que eu quis dizer? Quanto de quem eu realmente sou. Eu me permito ser nesse momento. Uau. Será que você não se perdeu no meio do caminho? E agora você precisa de um guia, um mestre, um treinador para te colocar de volta no teu lugar. Naquilo que você vinha sendo, naquilo que você realmente é, naquilo que você nasceu para ser. Quanto de quem eu realmente sou. Eu estou permitindo ser nesse momento. Através da minha escolha de pensamentos. Através da minha escolha de sentimentos diários. Através da minha escolha do que eu quero ler. Do que eu quero aprender. Do que eu quero focar. Quanto de quem eu realmente sou. Eu estou permitindo ser nesse momento. Através da minha escolha. Do que eu assisto. Do que eu leio. Do que eu posto. Do que eu compartilho. Do que eu vejo. Do que eu coloco a minha consciência em evidência. Hoje. Ontem. Há uma semana. Há 15 dias. O quanto eu estou contaminada por algo muito mais letal e contagioso. E eu não estou enxergando. Decida agora. Decida hoje. O que você vai ser a partir de agora. E eu quero com que você faça junto comigo um decreto. E anota. Você vai repetir. Eu. Diga seu nome. Eu. Diga seu nome. Decreto. Eu vou me responsabilizar. Por tudo o que acontece em minha vida. A partir de agora. Eu não vou mais. O que? Assistir. Ler. Diga mentalmente. A partir de agora. Eu não vou mais. E repita. Desistir dos meus sonhos. Me desanimar. Me preocupar. Isso. Depois a gente repete o comando. Não vou mais culpar ninguém. Por estar me sentindo. Desse jeito. Pelo que está acontecendo comigo. Eu assumo. Meu 100% de responsabilidade. A partir de agora. Eu co-crio. A minha nova vida. Eu sou. Olo co-criador. Da minha realidade. Eu responsabilizo-me. Completamente. Por tudo o que está na minha vida. Sou 100% responsável. Isso te leva. Ao nono passo. Comece. Olhando. Posts positivos. Notícias positivas. Eu quando vejo uma notícia muito ruim. Vocês acham mesmo que eu apertaria para ler a notícia? Não. Por quê? Porque o mundo pode ter mudado drasticamente em alguns dias. Então eu não tenho controle sobre o que está acontecendo lá fora. Mas eu tenho 100% de controle sobre o que eu coloco na minha mente. E se eu começar agradecendo. Vendo coisas boas. Vendo notícias boas. Lendo coisas boas. Lendo um livro bom. Assistindo a Elaine. Vendo coisas que realmente me fortaleçam. Que aumente o meu merecimento. Minha confiança. Minha segurança. Porque você não está sofrendo de vírus. De coronavírus. Você está sofrendo de baixa autoestima. De insegurança. E isso não tem nada a ver. Porque até. Se a árvore na frente da tua casa morresse. Você iria estar do mesmo jeito. Vivente. Enfim. Se qualquer coisa. Ah. Está casada e separou. Não. Levou um pontapé na bunda. Perdeu o emprego. Alguém falou mal de você. Não interessa. Você iria estar passando pela mesma situação que você está. Porque não é o vírus. Não é economia. É você. O vírus só despertorar algo que precisa ser curado. Que bom. Então você agradece. Você vai se curar. E você vai limpar isso. E você vai acelerar o teu processo. E se tornar quem você quer ser. Então. Você vai começar a ver coisas boas. E o décimo passo. É a alegria. Então a gratidão vai te levar. A gratidão fabrica. Serotonina e oxitocina. A gratidão começa a mudar. A tua energia. E aí. Sabe o que eu e meus filhos fazíamos. Quando eu estava falida. Quando eu não tinha dinheiro para comer. Naquela época lá. A gente assistia vídeos engraçados. Se você perguntar para o meu filho agora. O que você lembra da infância. Quando vocês moravam dentro do escritório da mamãe. Porque eu morava dentro do escritório. Lembra? Se você perguntar para o Arthur. Arthur. O que vocês faziam. O que você lembra da infância. Quando vocês moravam dentro do escritório da mamãe. Ele vai dizer. A gente assistia vídeos engraçados. E a gente colocava no YouTube. Vídeos engraçados. Para se mijar de rir. Porque eu sabia. Que a alegria. Era a frequência que me tiraria dali. Então eu passava o dia inteiro fazendo técnicas. O dia inteiro estudando. Mas eu precisava vibrar a alegria. Então. A gente ria muito. Então. Naquele auge da euforia. Né? Do êxtase. Aquela gargalhada boa. Aquela coisa engraçada. Se naquele momento você fechar os teus olhos. E você ancorar. Com a imagem do teu sonho. Cara. Essa é uma sacada de um milhão. Eu vou te dar 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 um milhão. Obrigado.